Eu vou sentar, já sabe né? Eu vou, é, é o Brian E o gigante, saca, acordou Que mina safada, em quatro paredes pede pra eu botar com raiva Me pede com carinho que eu te proporcione, não dá nada Geme no meu ouvido, chama no meu fogo, Brian Geme, geme no meu ouvido, ai malvada Seja fada Eu vou sentar, caxereca devagar Eu vou sentar, caxereca devagar E bota, bota, saca, voz penetra Eu vou sentar, caxereca devagar Eu vou sentar, caxereca devagar Caxe, caxereca devagar Bota, 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 caxereca devagar Caxe, caxereca devagar Bota, 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 caxereca devagar Eu vou sentar, já sabe né? Já gostou que produziu, mais ou menos perdido Caxe, caxereca devagar Que mina safada, em quatro paredes pede pra eu botar com raiva Me pede com carinho que eu te proporcione, não dá nada Geme no meu ouvido, chama no meu fogo, Brian Geme, geme no meu ouvido, ai malvada Seja fada Eu vou sentar, caxereca devagar Eu vou sentar, caxereca devagar E bota, bota, saca, voz penetra Bota, bota, saca, voz penetra E bota, bota, saca, voz penetra Bota, bota, saca, voz penetra Voz, 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 voz penetra Voz, voz, voz penetra Eu vou sentar, caxereca devagar Eu vou sentar, caxereca devagar Eu vou tentar, devagar Eu vou tentar, vou experimentar Mais uma que explodiu